Fala Fifeiro! Fala Fifeira! Rede Gamer na área trazendo mais um vídeo pra vocês no nosso canal e no vídeo de hoje, tática personalizada do FIFA 23, a mais usada aí após a última atualização do Fifinha, beleza? Então a gente vai estar trazendo pra vocês a tática personalizada do Wendell Lira, a 4-3-2-1 que muita gente tá usando, tá? Então a gente deu aquela pesquisada, pegou a tática do Wendell, brabíssimo, pró de Fifinha e vai trazer pra vocês. Então bora lá, sem demora! Então galerinha, tá aqui pra vocês, ó, a tática mais utilizada do momento pós-atualização é a 4-3-2-1, certo? Essa aqui que a gente tá mostrando pra vocês. São três MCs, dois segundos atacantes e o atacante ali. E a gente vai passar aí pra vocês a personalizada que a gente pegou do Wendell Lira, beleza? Então aqui em táticas, ó, estilo defensivo vai ser equilibrado, amplitude 50, profundidade 65, chegada equilibrado, criação de oportunidade, passes direcionados, que é o que a galera mais tá usando desde que lançou o FIFA 23, amplitude 50, jogadores na área 6, escanteios 2 e falta 1, certo? Em instruções, galerinha, ó, aqui o que a gente vai ter, ó, nos laterais, um lateral ele vai ter apenas puxar marcação, beleza? Aqui, ó, apenas puxar marcação. No outro lateral, ele vai ter ficar na defesa e puxar marcação. Aí você vai ver qual é o seu lateral que é melhor no apoio, você deixa ele ali mais livre pra tá apoiando e o outro você segura mais, beleza? Isso aqui dá uma liberdade pro seu lateral te ajudar no ataque, mas tem um macetezinho ali que você vai ver que na hora de defender, você não vai ficar tomando bola nas costas ali, tá certo? No jogador central aqui, que seria o seu primeiro volante, vamos dizer assim, aquele cara mais de maior marcação, você vai colocar aqui, ó, ficar na defesa, no apoio ofensivo e na posição defensiva, cobrir o centro, certo? No jogador que você considera ali que é seu segundo volante, o que é que você vai fazer, ó? Você vai colocar apenas cobrir o centro e vai deixar o apoio ofensivo equilibrado. Então, quando tiver a possibilidade, ele vai subir pro ataque também, tá certo? No seu meio campista mais ofensivo, mais armador, o que é que você vai colocar, ó? Ir ao ataque e aí você vai colocar ele pra cobrir a lateral. Isso aqui, o ideal, gente, é que você deixe ele, aqui a gente tem até que ajustar, a gente deixe ele no lado do lateral que vai pro ataque, tá? Então, quando o lateral subir, ele vai poder dar esse reforço ali, cobrindo a lateral, beleza? Aqui, ó, no atacante, o que é que você vai colocar, ó? No atacante de beirada, né? O mais aberto. Ficar no centro, certo? E voltar pra defender. Tá vendo que aqui o voltar pra defender, ele tá do mesmo lado que é o lateral que vai pro ataque. Então, você vai ter o seu lateral indo pro ataque, mas você tem o seu MC cobrindo aqui esse lado que ele vai subir e você vai ter o seu atacante de ponta também voltando pra marcar. Você colocando esse atacante aqui pra voltar pra marcar, seu time basicamente vai defender uma 4-4-2. Na gameplay fica bem nítido isso. Ele volta ali, fica na linha dos MCs e você fica com a linha de 4 no meio campo e 4 na linha de zaga também, certo? Aqui no Dembélé, ó, você coloca ficar no centro e ficar no ataque, seria o seu outro atacante, tá? Então, ele fica mais preso ao ataque, enquanto o seu lateral vai ficar mais preso na defesa, certo? Então, ele dá esse contrapeso. E no seu centroavante, você vai colocar aqui, ó, ficar no centro e ficar no ataque, beleza? Então, é isso, galerinha. Nós testamos essa tática aí, gostamos bastante. Realmente, você vê a forma que o time se comporta em campo, de acordo com o que a gente falou aí das táticas personalizadas. Você tem o seu lateral atacando que te dá muito apoio. Você tem ali o seu meio campista e o seu ponta voltando pra dar cobertura pro lateral, pra você não tomar bola nas costas nessas situações, tá? Você vai ter sempre dois atacantes lá na frente pra uma situação de contra-ataque e tudo. Então, realmente, é uma tática que tá bem interessante. E aí, eu quero que vocês testem e depois vocês vêm aí e fazem o feedback pra gente, beleza? Você ficou até o final aí do nosso vídeo? Aí, a gente tem que dar aquela contribuída aí pro canal, pra gente tá conseguindo crescer dentro da plataforma, beleza? Então, vai lá, deixa o like no vídeo, faz aí seu comentário, compartilha com seus colegas, pra plataforma tá podendo divulgar mais e mais o nosso vídeo e tá nos ajudando aí a crescer juntos, beleza? E pra quem quer que tá sempre recebendo novos vídeos do Fifinha, tá por dentro de todas as novidades, se inscreve no canal, você dá uma moral muito grande pra gente. E quando tiver vídeo novo, você vai receber o aviso aí, você vai colar aqui no Rede Gamer e vai ter as novidades do Fifinha pra tá te ajudando aí a evoluir na gameplay, beleza? Por hoje é só, aquele abraço, fui!